Para relembrar aqui, o que é uma matriz coluna? É uma matriz, o próprio nome já disse, é uma matriz que tem apenas uma coluna. Professor, quantas linhas ela pode ter? Nesse caso, ela tem uma, duas, três linhas. Professor, é só três linhas? Não, pode ter infinitas linhas, mas uma coluna apenas. Se gostou, curta e compartilha.